E o Senhor te trouxe aqui pra você entender Você tem promessa de Deus vindo na sua direção Aleluia Quantos camelos você tem? Porque Deus não é o seu camelo Qual foi o camelo que o Senhor deu pra você cuidar? Pra você dar água? Você tá sendo negligente dos seus camelos? Dá de beber e não cuida Enquanto você cuida, Deus tá preparando a tua bênção Deus tá preparando caminho, porta, prazer Você sabe o que eu achei interessante? Foi naquela... Naquele antigo Que quando a imagina esterilta fez a dinâmica com aqueles jovens Quando perguntaram pra algum deles O que eles... Não eram os planos pra 2023 Teve pessoas que falaram até 2026 É verdade Aí alguns falaram Seja o que Deus quiser Não tem planos Deus sabe Deus sabe de todas as coisas Não planejei ainda E é verdade Viva agora Viva que Deus preparou pra tua vida O amanhã ele já tá Já preparou Às vezes você se preocupa Se preocupa, hein Deus explica na promessa Vou te levar a bunda longe Aleluia Jesus